Prancha na parede, avançado. Mantenha o abdômen contraído, contrai os glúteos, fique na ponta do pé e eleve os joelhos o mais alto que conseguir, puxando a barriga para dentro. Segundo exercício, caminhe com as mãos para cima e para baixo, mantendo o abdômen contraído. Agora, apoie os cotovelos um de cada vez na parede e vá alternando os movimentos. Repita a sequência três vezes e me siga para ter dicas assim como essa.